Oi gente! Oi gente! Hoje a gente veio passear de novo. Nós estamos comprando. Hoje a gente vai comprar um ferro de nossa roupa e uma maquininha de cabelo. E a gente vai mostrar pra vocês o que tem nessa loja hoje. Ai gente, eu tô aqui nessa parte bonitinha que eu adoro, coisas de cozinha. Para, Evelyn. Nossa, Evelyn é demais, gente. Misericórdia. Ai, olha as taças coloridas de novo, gente. Olha os copos, que lindo! Ai, que lindo, gente. Adoro. Então, mas eu queria ver o preço dos jogos de panela. Gente, de novo! Mesmo copo? Da Tramontina, tipo, vem três panelas. Tramontina é pop, né, gente? Gente! Tá, cento e setenta e nove. Olha aqui, olha aqui, gente. Quero esperar uma bolinha. Cento e setenta e nove o jogo da Tramontina. Olha os brinquedos. Vamos lá, que seu pai já deve estar vendo lá, Evelyn. Olha, cento e vinte e nove, gente. Lá na Re-Happy, misericórdia. Tava duzentos reais. Duzentos! Gente! 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 Vocês conseguem adivinhar em qual loja eu estou? Olha aí a tinta de matizar o cabelo aí, ó. Você tem que descolorir o cabelo pra matizar aqui isso daí. Sabe o que eu queria? Um azul! Azul? Ela tá maluca. Tipo, bem top mesmo. Ô, gente! Ela tá maluca da cabeça, azul! Ela tá doida! Ela tá louca! Tô louca, mano. Amor! A gente tá gravando um vídeo aqui, tá? Vem cá! Gente, tem muita coisa aqui. Olha! Achou a luz? Bonito. Não, não é azul aqui, né? Olha os esmaltes. Nossa, essa cor é bonita. Bonito. Gente, eu adorei muito isso. É lindo, gente. Vocês não podem... Uma loja que a gente acha tudo bonito. Quer levar tudo embora. É, é verdade. A gente quer levar tudo embora. Dá vontade de levar a loja pra casa? É a loja inteira. Até o teto. Até o teto? O que você vai fazer com o teto da loja? Não, eu quero levar só o conteúdo. Quer levar essa coisa? Quer levar aqui? Nossa, que rosa lindo! Olha aqui, tá tudo lindo. Lindo esse rosa. Super lindo. Lindo. Averei. Amei. Olha as escovas de cabelo. Gente, eu tenho uma dessa daqui, ó. Mas não é laranja aqui, é amarelo. Degresente assim. Ela adora quando ela encontra alguma coisa na loja que é igual o dela. Ah, eu adoro. Ó, cabelo matizado da... L'Oreal. Legal. A marca é qual? Tá na moda, batizar o cabelo, né? Batizar o cabelo. Ah, ha, 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 ha. Que bonita! Gente, tudo é bonito. Olha a esponja. Olha a esponja da Barbie. Esponja da Barbie pra você é só gastar dinheiro, que ela fica lá jogada. Ai, gente, eu amo essas blusinhas. Nossa, eu amo. Ai, que delícia. R$19,90. R$19,99. Gente, eu vou fazer um vídeo da rotina da manhã minha e eu não sei que dia eu vou fazer, sabe, gente? Eu não sei que dia eu vou fazer. Se vocês saberem que dia eu vou fazer, acho que vai ser sábado ou domingo. Sei lá, gente. Qualquer dia. Qualquer dia eu vou fazer isso. Meu Deus do céu. Não diga que eu tô atrás de um negócio. Tô, tô atrás de um negocinho. Pronto, gente. Saímos da loja e agora a gente tá indo pra casa. Tá de noite, gente. É. Tá de noite. E depois a gente mostra pra vocês o que a gente comprou, tá? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei e se inscrevam no meu canal. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.